Olá, meus amados, vocês que estão sempre conosco aqui no canal Louvando Sempre, muito obrigado por o vosso carinho e desta feita estamos aqui para apresentar mais um projetinho no canal de leitura bíblica, dessa vez uma leitura inteira com amigos no livro de Jó. Eu creio que o Senhor tem uma grande obra a fazer e a esclarecer a todos que vão assistir, que vão participar conosco, comentando e trazendo alguns enriquecimentos a mais. Desde já, Deus abençoe vocês e este vídeo é a apresentação de todo este projeto que vamos colocar no ar toda semana um capítulo do livro de Jó. Para começo de conversa, o livro de Jó, ele tem 42 capítulos, portanto, 42 semanas. E Deus disse, observaste o meu servo Jó? Esse verso é um dos versos-chave nesse livro de Jó. E como é que nós concebemos este projeto de leitura aqui entre amigos? Bom, foi um dia que eu estava num projeto pessoal de leitura completa da Bíblia e quando eu estava lendo o livro de Jó, as lágrimas são inevitáveis. Porque duas coisas, o livro de Jó nos deixa bem claro. Uma delas é sobre a vida ser difícil. A outra é sobre a vida ser injusta. Dá para entender bem a diferença entre as duas coisas? A vida é difícil para todos. E Jó sentiu isso. Jó tinha que em todo o tempo estar orando, consagrando, purificando a sua casa, os seus filhos e tudo mais. E também, quando ele se sentiu adoentado, ele com certeza passou a dizer, a vida é injusta. Vamos ver isso no discorrer da leitura do livro de Jó. Bom, a autoria do livro bíblico sobre Jó, nós não conhecemos. Temos quatro prováveis editores deste livro, que escreveram este livro. Não sabemos ao certo, a Bíblia não deixa claro. Mas entre eles está o próprio Jó, também um dos amigos de Jó, Eliú. Ele vai aparecer no final do livro. A pessoa de Moisés, muito provavelmente o mais certo que escreveu. E também o sábio Salomão. A sua data, a data da escrita dele é incerta, já que nós não temos ao certo quem foi o escritor. Então, a gente não sabe a data do livro. Mas, provavelmente, se foi Moisés, este livro foi escrito em torno de 1440 a.C. Já se foi Salomão, em torno de 950 a.C. Portanto, um livro hipermuntivo. Porém, a sua mensagem é para lá de atual. Ok? Propósito deste livro. Satanás só pode nos afligir se houver a permissão de Deus. Olha o que eu estou falando. Você vai poder notar isso. Satanás só fez alguma coisa contra Jó. Porque Deus assim o permitiu. E todos os passos de Satanás são controlados por Deus. Nós podemos observar, no livro de Jó, que Satanás, o grande inimigo de Deus em nosso também, ele tem, e tinha, tem, e tem sempre terá uma luta inútil contra Deus. Um dos propósitos do livro também é mostrar que nossa justiça e perfeição são sempre questionáveis diante de Deus. Jó, ele mesmo diz isso, se achava perfeito. E, no entanto, apareceram algumas coisas que não batem muito bem, como é com a perfeição que o justo precisa alcançar. Deus nos prova além do que podemos suportar. Claro que não. Deus sabe o nosso limite. Agora aqui eu vou tirar um parênteses aqui para dizer uma coisa. Jó tinha um potencial muito forte. porque alimentar tudo o que ele alimentou, ele tinha um know-how muito grande. Foi muito grande mesmo. No caso de Jó, sua grande fé foi o que permitiu que ele chegasse onde chegou. Tudo em Deus tem um propósito e com a permissão de todo o sofrimento de Jó. Deus o purificou e deixou com isso um grande legado para nós entendermos que dependemos de Jó. Eu vou falar agora para vocês alguns textos-chave do livro de Jó. Eu destaquei cinco aqui. São frases memoráveis no livro de Jó. Olha essa primeira que nós podemos encontrar em Jó capítulo 1 e verso 1. Havia um homem na terra de Jó, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, pendente a Deus e que se desviava do mal. Interessante, né? E essa frase nós encontramos em Jó capítulo 1, verso 1. Ainda no capítulo 1, verso 21, a célebre frase. Nú saiu do ventre da minha mãe e nú voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em Jó capítulo 2, verso 10, nós vemos a esposa de Jó cansada. Cansada de toda aquela luta. E ela diz para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí nós temos a célebre frase de Jó. Você fala como uma insensata. Recebemos o bem de Deus e não o mal. Outra frase muito interessante do livro de Jó é essa daqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Não vou falar o resto da frase. Vocês já devem conhecer. A última frase que eu vou destacar aqui. Jó capítulo 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido até o respeito. Mas agora, com os meus olhos te viram. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Jó tem alguns prenúncios. Ele anuncia de forma profética algumas coisas que nós só vamos ver acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Muitos anos, à frente do seu tempo. Jó capítulo 14, verso 4. Nós encontramos quem pode extrair algo puro da impureza. Vemos isso acontecer por Jesus na luz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Então, foi e se extraiu aí algo puro da impureza. Jó capítulo 14, versos 10 e 14. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Quando um homem morre, a casa o tornará a viver. Onde é que nós podemos ver isso em Jesus? Na ressurreição dele. Vamos ver algumas aplicações práticas do livro de Jó. Entre elas, o conflito cósmico. Hum, conflito cósmico. Nem sempre sabemos explicar o porquê Deus permite acontecer certas coisas com aqueles que nós consideramos justos. A gente é um conflito. A gente vê alguém e o considera justo, homem perfeito, homem honesto, íntegro. E a Bíblia fala isso de Jó. Nós vemos isso acontecer, mas não entendemos o porquê tamanha injustiça. Lembra do começo do vídeo? Nesse vídeo? A vida é injusta. Aos nossos olhos, é claro. Mas Deus sabe exatamente o porquê que Ele permite certas coisas. E nos purifica com toda a sua obra. Eu agora gostaria de apresentar para vocês os meus companheiros que estiveram comigo. Este projeto que Deus fez nascer no nosso coração. Em um determinado dia em que estávamos lendo a vida toda, um projeto pessoal. Então, estiveram comigo aqui alguns personagens que nós destacamos dentro do livro. Alguém que faz uma apresentação. A minha filhota, Bruna Gabriela, vou pôr a foto dela aqui. Ela fez essa apresentação para a gente. Obrigado, filha. Também esteve com a gente Igor Ávila. Quem prestou a voz para representar a voz inimiga, a voz de Satanás, quando este interagiu com Deus naquele triste episódio em que Satanás pediu a cabeça de Jó. Obrigado, Igor. Eu mesmo fui que me lancei a apresentar o sofrimento de Jó. Nós temos a voz de Deus apresentada no livro. Eu quero de antemão agradecer as produções maravilhosas, espetaculares de Cid Moreira. Você é uma bênção na mão de Deus. Deus te abençoe. E continue dando muita força, muita saúde em esta voz espetacular que você tem. Nós tivemos também os personagens Zofar. A minha amada irmã Moema, que está sempre conosco, ela fez Zofar. José, minha amada esposa, inclusive ela está aqui comigo, que está aí nos bastidores, fez a voz de Pildade. Vocês vão conhecer esse personagem Pildade. Vocês vão conhecer também a voz de Elifas, ou Elifaz, dependendo da tradução, da maneira como se escreve Elifas, ou Elifaz. Moisés Souza. Obrigado, meu cunhado. E a voz de Eliú, lá no final do livro, de Jó, é feito pela minha irmã, querida Ulaude Barreto. Também quero agradecer com todo carinho, com todo especial, aos meus amados irmãos e intérpretes de Libras. Entre eles, Santa Batista, que está conosco aqui, nossa irmã Jéssica, minha esposa Gisele Loqueta, pastor Eugênio, muito obrigado, meu querido. Ainda preciso te conhecer pessoalmente. A nossa irmã Andréia e o Gabrielzinho, servo do Senhor. Amém? Algo que eu gostaria de explicar melhor aqui, quando eu terminei a edição dos capítulos de Jó, minha amada esposa me chamou e falou assim, e as Libras? Então, nesta feita, eu quero trazer aqui o representante maior das Libras do Brasil, nosso irmão, Sandro Batista. Vem que fica aqui um pouquinho comigo, meu irmão. Irmão Sandro, fala um pouquinho sobre esse projeto de Libras e você dá aulas, e tem nos ensinado a cada dia, temos feito algumas parcerias. Fala um pouquinho sobre isso. A Libras do Língua Brasileira de Sinais tem como objetivo de incluir nossos irmãos surdos, até porque temos uma nação dentro do Brasil, que temos 6 milhões de surdos, para você ter uma ideia, Dinamarca e Suíça, mais ou menos a população lá é igual a essa. Então, é um privilégio e uma oportunidade de levar essa língua para nossos irmãos surdos, a conhecer mais a Bíblia, até porque a Bíblia é um livro difícil de se entender, ainda mais o livro de Jó, que esse projeto não foi tão fácil. Então, essa língua, como é uma língua assim arcaica, foi escrita há muito tempo, e você tem que trabalhar e estudar bastante mesmo, para você, além de fazer a tradução e a interpretação, você tem que entender o livro, depois conhecer a outra língua, depois você passar para as mãos. Porque o surdo, ele é visual ou espacial, essa língua, enquanto a nossa, oral ou auditiva, você fala e ouve, e eles é totalmente, eles vêm e passam essa língua com as mãos. Então, é um privilégio que temos de servir a Deus através da língua Brasileira de Sinais, e está disseminando essa língua, que ainda há uma porcentagem pouca de pessoas ouvintes que sabem essa língua, até porque não somos um país bilingüe ainda, né, estamos um pouquinho atrasados comparando com a Europa e Estados Unidos. E estamos hoje aqui, então, servindo a Deus, né, com o irmão Martos, que já está há tempo aí, louvando a Deus no canal dele, e fazendo essa parceria que estamos fazendo aqui, é uma alegria muito grande, é uma satisfação, fico grato a Deus. Amém? A alegria é nossa, a gente está levando a palavra do Senhor, todos nós precisamos cumprir o índice de Jesus. E Jesus disse, índice por todo mundo pregar esse evangelho, então virá o fim. E nós aguardamos a volta dele ansiosamente, e os nossos irmãos surdos, ele deu uma estatística aqui, que não é nada animadora, e nós precisamos correr atrás disso. Meu irmão Santo, muito obrigado, eu falo isso agora de público, eu falo isso todos os dias para ele, isso, porque a gente está aqui juntos quase todos os dias, mas aqui de público, Deus te abençoe, o teu ministério, o teu canal, Sandro Batista Libras, hashtag Sandro Batista Libras, Deus abençoe a todos vocês. Vocês vão encontrar esse livro de Jó, com as imagens, e também interpretação em Libras, na nossa playlist que nós vamos colocar aqui embaixo para vocês, e vocês vão poder se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, e também apresentar as suas dúvidas. Inclusive os nossos irmãos surdos, através das livras que o Monsanto vai estar de plantão para vocês, ok? Já estou comprometendo você aqui. E outra coisa, os áudios aqui também estarão no canal do Monsanto Batista. Ele vai estar em tela maior, interpretando todo o livro de Jó, e com o áudio que nós estamos produzindo aqui. No mais, meus amados, muito obrigado pelo nosso carinho, continuem conosco, estejam conosco, 42 semanas a partir de agora, esse é só um vídeo de apresentação, na próxima semana nós estaremos apresentando o primeiro capítulo do livro de Jó. Jó, Jó, Jó